Centenas de construtores viajam todos os anos às feiras mais importantes em todo o mundo, nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Quem já fez a cobertura de uma dessas feiras sabe que o construtor quase sempre diz que aquela ou essa ou aquela tecnologia não é para aplicação nas suas obras, por causa do custo, da dificuldade da mão de obra e outros problemas. Mas isso está mudando. Hoje aqui no Salão da Latimá os construtores queriam conhecer boas soluções em sistemas construtivos leves, formas plásticas, materiais de revestimento de fácil aplicação e nas grandes obras os sistemas construtivos com paredes portantes incorporadas de aço e alvenaria. Veja um pouco da cobertura deste primeiro dia da feira. Tchau. 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 Tchau.